E aí galera do canal, tudo certo? Então pra galera que curte uma road aí, tamo aqui com esse lançamento da Sense, bike muito punk, essa é a Prologue Disc da Sense, uma bike muito show pessoal. Então vamos lá, roda a vinheta, e eu vou mostrar essa coisa linda aqui pra vocês, mais de perto. Roda a vinheta! Então pessoal, pra galera que gosta de road, funciona o seguinte, essa bike eu achei um preço muito top. Vamos começando a falar sobre o quadro dela. Achei um quadro bem legal, ele vem com flex tay, então essa traseira dele trabalha, dando um conforto maior pro ciclista que tá em cima. Outro detalhe bem interessante dessa bike, é as rodas, ela vem com a roda DT Swiss P1800. Essa roda, ela já é compatível pra tubeless. Inclusive na caixa dessa bike, vai os bicos pra você fazer a conversão do tubeless pra road. Pneus 700x25 da Schwalbe, o modelo Durano. Então, guidão e canote, componentes Richey Comp, os componentes bem legais. E agora, como não podia faltar nenhuma bike de estrada da linha nova, são os freios a disco. Então, essa bike, ela já vem com freio a disco, o modelo R7000 da Shimano, modelo já com sistema de dissipação de calor da Shimano, o Ice Tag. Pra galera que tinha uma visão do freio a disco pra speed, aquele STI grandão que vinha no modelo antigo, esse já é um STI que não parece que tem sistema hidráulico. Então, ele é um STI bem compacto, muito parecido com os STIs pra freios a cabo. Esse, como eu falei pra vocês, é o modelo 105 R7000. Também vem aqui o grupo fechado R7000, né? Então, o grupo R7000 aí. Esse câmbio, como eu falei pra vocês num vídeo atrás, fiz aquela explicação, ele já é o sistema Shadow. Então, se a gente olhar ele por trás, a gente vai perceber que ele fica já compacto dentro do quadro, fazendo com que seja mais difícil, no caso de uma queda do pelotão, quebrar um câmbio, entortar uma gancheira. Então, lá, como eu falei, a roda DT, Suisse, roda muito top, freio a disco hidráulico, muito top, uma bike toda punk, pessoal. Uma bike, além de tudo, uma bike muito linda. Bastante detalhe legal na bike, uma bike bem legal. É uma bicicleta com essa configuração e o preço dela, o preço show. Herbert, qual que é o valor dessa Prologue Disc? R$ 12,990. Então, uma bike nessa configuração, com esse preço, super show. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu por assistir. Deixa o like no vídeo. Valeu, falou, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.